Cheio de pintinho por aqui ó, você sabe um dos problemas, talvez o maior problema em relação a doença aí nessa fase, chama-se coxidiosa, você já deve ter ouvido falar né, como é que trata, como é que chega, como é que evita, como é que... Eu separei uma aula para os alunos do Clube dos Produtores sobre coxidiosa e eu quero que você assista, gratuito, mas eu quero que você veja a pegada de uma aula ao vivo do Clube dos Produtores, que é o nosso curso mais completo e você consegue ser acompanhado por mim na sua criação, beleza? Link na descrição para você depois, primeiro você assiste o vídeo completo, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, se não está inscrito, se inscreve no canal e depois que acabar esse vídeo, você vai no link da descrição e entende sobre o Clube dos Produtores. Um grande abraço, vamos que vamos! Gravamos aqui no Spotify, dizem, entram também os bastidores aqui no YouTube, o tema de hoje como curar coxidiose em pintinhos de galinha caipira, como curar coxidiose, o que eu chamo aí de um mal da fase inicial, um problemaço para quem tem coxidiose e às vezes nem sabe o quanto é um problema coxidiose. A coxidiose é uma doença causada por um parasita, uma inheira, perigosíssima, porque quando não mata a leja, quem já ouviu falar nesse ditado, deixe nos comentários aí, hashtag eu ouvi, quando não mata a leja, ela realmente debilita muito o animal, debilita numa fase que é importantíssimo o desenvolvimento interno do animal. a coxidiose ataca ali o segundo coração, vamos dizer assim, que é mais importante até do que o próprio coração, do que o primeiro coração, que é o sistema digestivo. O sistema digestivo em aves é o que regula tudo, até o ser humano, né? O ser humano é considerado o segundo coração, o sistema digestivo. Mas quando a gente está com o sistema digestivo desregulado, a gente fica todo, né, baixa imunidade, tem dia que a gente sente uma dor aqui, tem dia que a gente sente um calabrio. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui, enquanto você está aprendendo aí com conteúdo exclusivo do Clube dos Produtores, para você entender que o Clube dos Produtores é nosso curso mais completo, aonde eu consigo acompanhar a sua criação, além de aulas, além de cursos adicionais, além de atualizações gratuitas já inclusas, mais de 12 e-books, você tem grupo de alunos e aulas ao vivo, e acesso à comunidade Criadores Online, que é o maior banco de dados sobre criação de galinha caipira, onde eu estou ao vivo toda quarta-feira, 19h15, e os alunos do clube ainda tem um período de 15 a 25 de cada mês, eu também estou ao vivo falando em vocês, entrando comigo, cara a cara e batendo papo, ok? Link na descrição, entra para o Clube dos Produtores. Continua o vídeo. O que mexe com pressão, mexe com dor de cabeça, é complicado e nas aves não é diferente. Toda a parte de absorção de nutrientes, toda a parte de reposição, de aceleração de metabolismo, tudo isso está ligado também, ou principalmente, ao sistema digestivo. E nessa fase inicial, que é a fase onde o animal está aí montando a estrutura interna, terminando de fechar os pontos, vamos dizer assim, quando entra aí uma coxidiosa, que é uma doença que demora um tempo, vai desgastando, desgastando, quando você percebe, o animal já está no meio do caminho, muito infectado, ou vários animais infectados, e aí se complica. É uma doença prioritariamente na fase inicial, o animal pega aí até seus 60 dias de vida, no máximo, às vezes até antes do que isso, quer dizer, normalmente antes do que isso, às vezes não chega nem com 60 dias de já estar imune, é uma doença autoimune, vamos dizer assim. Animais mais adultos não pegam coxidiosa, é muito, 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 é mais na fase inicial. A principal característica é as fezes com sangue, não precisa sermos totalmente vermelha, é um pouco de sangue, às vezes só um rasco de sangue, às vezes nem o visual é de sangue, às vezes é aquela, como a gente chama assim, de Coca-Cola, né? Quando a gente joga o copo do líquido de Coca-Cola no chão, fica aquele negócio que com a luz fica meio preto, meio avermelhado, né? Então é mais ou menos aquilo que se vê na coxidiosa em relação à característica mais visível, vamos dizer assim. Então é uma diarreia com essas características. Levando em consideração que essa diarreia é porque o parasita está ali roendo, roendo o sistema digestivo, falando aí de forma mais grosseira, esse sangue aí faz parte diretamente do sistema do animal. A gente precisa evitar ao máximo a coxidiosa, porque a coxidiosa está por aí, viu? Está por aí. Ah, dá onde veio? Está por aí. Né? Os nossos terrenos, os nossos climas aí já propiciam essa emeira estar por aí. Quando você tem uma concentração muito grande de animais, num espaço pequeno, a geração de fezes é muito grande. Quando você tem baixa umidade, o metabolismo do seu animal baixa também, né? A imunização do seu animal baixa também, principalmente quando você tem mudanças gráficas de temperatura. Por exemplo, aqui na minha região, esses dias, durante o dia está quente, né? Está demonstrando aí que está chegando aí o período quente do ano. Está bem quente, ainda vai ficar mais, mas está bem quente e a noite está bem fria. Então, essa amplitude térmica, que é a diferença da máxima e da mínima, quando ela é muito grande, quando essa diferença é muito grande, quando dá, por exemplo, 30 graus durante o dia, 32 graus durante o dia. E quando dá à noite, está dando 11, 12, 9, 10. A amplitude térmica, que é a diferença da máxima para a mínima, é muito grande. Então, os pintinhos, que até mesmo galinha um pouco mais adulta, sentem a imunidade baixa. E aí, quando você tem um ambiente que está propício aí, que está proliferando doenças, vem essa doencinha aí, entra no seu animal. E aí, começa uma cadeia de proliferação acelerada. Dentro do animal, essa imeira vai se multiplicando. Quando o animal gera essas fezes com sangue, está ali depositando outros parasitas. E aí, aquele fluxo de animal que tem dentro do pinteiro, da área que você colocou, o animal pisa, vai pisar na ração, o outro come, ingere. O animal pisa, pisa no local de água, o outro vai, ingere. Um pintinho está ciscando, está buscando alguma coisa ali no chão, na cama de frango, de furioso, pega naquele local onde foram feitas as fezes, que já secou, joga para dentro alguma coisa. Então, a imeira fica nas fezes, apesar das fezes terem sumido, terem secado, ela fica por ali. E pode ficar por um longo tempo e aí joga para dentro. E aí, ao invés de um animal, são dois, ao invés de dois, são quatro, ao invés de quatro, são oito, e aí isso se prolifera com muita rapidez. Você também, com problemas na sua climatização interna, independente da amplitude térmica, você tem um problema nas... Às vezes você bota só uma lâmpada, aí tem vários animais se apertando ali, animais pelos cantos, isso também baixa a imunidade, acaba pegando no seu animal. Não tem muito o que fazer. É um animal que precisa estar com a climatização ok, evitar esses problemas externos, com uma boa alimentação, incluindo água, né? Uma boa alimentação, incluindo água, para estar com a imunidade alta e proteger seus animais, de animais mais adultos que entram, é o que a gente pode fazer. Um espaço adequado, para mesmo que tenha essa geração de fezes, não seja algo tão extraordinário, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Você descobriu aí que você tem animais pelos cantos, animais asa baixa, animais de peito seco, e também está identificando ali as fezes nessa produção aí meio avermelhada. Primeiro, precisa limpar e higienizar o local. Você precisa tirar tudo da cama de frango. Por quê? Como eu falei, a doença está nas fezes e é transmitida pelas fezes. Então, você precisa tirar tudo que tem aí, principalmente, ah, eu tenho 100 animais. Eu estou percebendo que tem 10 a 5. Quando você percebeu, já tem 2, 3 dias, esse animal gerando fezes lá no seu galinheiro e os outros estão passando por cima, estão passando por cima. Galinheiro não, pinteiro, né? Os outros estão passando por cima. Então, a primeira coisa, tira os pintinhos de onde está, coloque em outro lugar, faz toda uma higienização, tira a cama de frango, lava-se por o caso, passa um produto mais forte, numa quantidade pequena, faz uma nova camada de cal e bota uma cama de frango nova. Essa é a primeira coisa. Se esse é o seu local principal para guardar os pintinhos, você volta para o local dos pintinhos sadios, não esquece de limpar comedouro e bebedouro. Volta para o lugar os pintinhos sadios. Os pintinhos que você está vendo, que estão pelos cantos, que você percebeu as fezes nessa condição, esses pintinhos vão ficar separados. Precisa ficar separado. Ah, Sandra, eu não tenho outro lugar para voltar. Infelizmente, não tem jeito. Eles precisam ficar em outro lugar. Por quê? Porque mesmo no período de tratamento, que pode não dar certo, eles estarão transmitindo para os outros. Então, você vai continuar num ciclo aí de doença. Ok? Então, esses animais que você percebeu que estão doentes, você vai dar um remédio com anticoxidiático. Você tem que ler na bula um remédio desse. Eu conheço o Avermil, conheço o Averim, são esses dois remédios que eu conheço. Existem outros. Mais uma pequena pausa só para te lembrar. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, fica até o final e entra para o clube dos produtores. É a oportunidade que você tem de estar com pessoas que realmente entendem do negócio, que estão faturando, que estão criando, que estão tendo problema, que estão tendo soluções e isso vai te ajudar demais. Link na descrição, entra para o clube, fica nesse vídeo até o final. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Vamos lá, vamos lá, vai, faz isso aí. Ver a bula. Ou então chega no Google, remédio com anticoxidiano para galinhas. Remédio com anticoxidiático para galinhas. Vai aparecer várias marcas. Essas marcas você vai na Casa da Pecuária e vê se alguma delas tem lá. Remédio com anticoxidiático. E outro remédio com sulfa. Um você dá num turno, outro você dá no outro turno. Não esquece que animais, quando estão meio quietinhos, menos pelos cantos, eles não bebem água e eles não comem. Então você vai ter que botar isso na água, pegar uma seringa e ir para dentro do animal. Via bico. Duas, três gotas, um jatinho. E fazer isso durante o dia inteiro, né? E agora se os animais estão agitados, ainda estão se movimentando, faz um jejum de água pequeno e coloca que eles vão beber. Remédio sempre concentrado. A gente vai fazer podcasts aqui sobre tratamento, mas a gente tem aula no Clube dos Produtores sobre como fazer o tratamento. Inclusive, a gente tem uma aula longa na comunidade sobre o tratamento. Os animais, sim. E um remédio com sulfa, normalmente o tristofim é o mais conhecido por aí. Sulfamicina é o princípio ativo de remédio com sulfa que vai direto ajudar o sistema digestivo. A sulfamicina, ela tem o poder de ir... Eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui enquanto você está aprendendo aí com conteúdo exclusivo do Clube dos Produtores para você entender que o Clube dos Produtores é nosso curso mais completo, aonde eu consigo acompanhar sua criação. Além de aulas, além de cursos adicionais, além de atualizações gratuitas já inclusas, mais de 12 e-books, você tem grupo de alunos e aulas ao vivo. E acesso à comunidade de criadores online, que é o maior banco de dados sobre criação de galinha caipira, onde eu estou ao vivo toda quarta-feira, 19 e 15. E os alunos do clube ainda tem um período de 15 a 25 de cada mês. Eu também estou ao vivo falando em vocês, entrando comigo, cara a cara e batendo papo. Ok? Link na descrição. Entra para o Clube dos Produtores. Continua o vídeo. Resolver problemas que estão acontecendo no sistema digestivo. Começar a recuperar o seu, não, da água, o sistema digestivo da água. Então você tem um remédio para atacar o parasita e ter outro remédio para melhorar o sistema digestivo. E os animais que estavam sadios, você vai dar, administrar a sulfa, né? Porque se começou alguma coisa de forma mais tímida, o açufa vai ajudar ali no sistema digestivo. Eu falei que é de sulfim, mas se tem outros remédios no mercado aí, você pode procurar. Contanto que ele seja voltado para galinhas, para aves, tá? Beleza. A partir daí, monitorar. A partir daí, monitorar e ver o que é que dá certo. Eu quero lembrar a vocês que remédio não é sinônimo de resultado, viu? Remédio em galinhas não é sinônimo de resultado. Ah, eu dei o remédio e não funcionou. Ok, ó. Isso vai acontecer em alguns casos, viu? Porque quando o estado de doença já é mais avançado, quando é em pintinho, pior ainda. Porque o metabolismo do pintinho ainda está acelerando e alguma coisa pode acontecer. Qual é o problema secundário da coxidiosa? Ah, alguns animais morreram, foram poucos, mas eu consegui passar pela coxidiosa. A fase inicial é a fase de formação interna. Eu gosto de dizer assim. Está terminando de formar o sistema digestivo, não. Está terminando de formar o sistema circulatório, terminando de formar o sistema reprodutor. E principalmente em poideira, quando passa essa fase inicial que você não foi muito bem, no caso da doença retarda, esse desenvolvimento, lá na frente, sua galinha quando for botar, ela pode ter um atraso na postura, começar a botar atrasado. Ela pode ter ovos pequenos demais. Ela pode até ter uma postura adiantada, começar a botar com 14, 15 semanas, porque isso não é bom. Certo? Então, ela pode ter problema de prolapso, porque ela está programada para ter um ovo médio para grande, mas ela não abriu o suficiente o espaço onde passa o ovo. Isso acaba, que ela force o ovo sair, acaba forçando que saia logo tudo, o oveira e tudo mais. Ou a queda está tão estreita e o ovo tão pontudo que acaba quebrando o ovo dentro da galinha. E nessas duas situações, acabou sua galinha. Mesmo que você resolva, pode ir para dentro, passe um ponto, alguma coisa, acabou sua galinha, porque vai ter inflamações internas ali, e dentro de dois, três meses ela vai morrer. Ok? Então, tome cuidado com isso. Prevenção, 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 prevenção. Não tem muito o que fazer. É um espaço adequado com a quantidade de pintinhos certa. Climatização. O manejo diário de isolamento e de confinamento, além de lavar bebedouro e comedouro. E uma alimentação de qualidade, que o animal está ali bem no fim. Beleza? Então, o coxidiosa é um grande mal. Não perde essas dicas. Não faz as coisas de qualquer jeito. Música Música